Luan Santana Quase uma missão impossível Fazendo com seus pais em casa Coincidência aqui na casa da Júlia Acabei de chegar e Por incrível que pareça o Luan Tá cantando aqui no caldeirão Do Hulk aqui Coisa mais linda do mundo aqui A emoção da Júlia Uma foto do Luan aqui no qual dela Muito legal, emocionante Sendo que o clube nada é assistir o filme Tu solta assim de noite os carinhos Se não estivesse ele e falasse nega Aquelas nossas correntes de amor Sendo que o clube nada é assistir o filme Que o clube pode ser musica de novo Ai 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 Eu sou a mãe Ela gosta tanto de mim Que o seu pai Ela gosta de glória Eles não sabem o que a gente afundou Daqueles ao fazem de dois lugares Imagina se ele falasse nega Daquelas nossas noites de amor Eu sou o clube nada é assistir o filme Do céu foi de dois lugares Imagina se ele falasse nega Daquelas nossas noites de amor Eu sou o clube nada é assistir o filme Você que tá em casa Tenho certeza que você já passou por uma história parecida com essa Em algum momento da sua vida Tenho certeza que eu sou muito Liga esse ano de 2019 Você que tá me ouvindo nesse momento Te fazer tudo de melhor Que Deus abençoe Que te dê muita saúde Que seja o melhor ano da sua vida Do céu foi de dois lugares Imagina se ele falasse nega Daquelas nossas noites de amor Eu sou o clube nada é assistir o filme Do céu foi de dois lugares Imagina se ele falasse nega Daquelas nossas noites de amor Eu sou o clube nada é assistir o filme Aquele sofázinho de nós demais